Quero aprender a fazer cuca recheada, uma receita super fácil, fofinha e que fica uma delícia? Então assiste esse vídeo até o final, porque hoje eu vou te dar todas as dicas e todos os macetes para que você faça uma cuca perfeita. Oi gente, sejam bem-vindos ao canal Hora do Grude. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Jayce. E hoje eu vou ajudar vocês a fazerem uma receita de cuca recheada que fica maravilhosa. Então assistam esse vídeo até o final para não perder nenhuma dica. E para dar início a nossa receita, nós vamos começar pela massa. E para fazer a massa, nós vamos precisar de 2 colheres de sopa de fermento biológico, que é o fermento de pão, 2 colheres de sopa de banha, que pode ser substituída por manteiga com sal ou sem, 8 colheres de sopa de açúcar, eu vou utilizar o açúcar mascavo porque a massa fica mais douradinha, mas pode ser o açúcar que você tem aí na sua casa. 3 ovos inteiros, 800 gramas de farinha de trigo e 1 xícara e meia de leite. Para começar a fazer essa receita, a primeira coisa que nós precisamos fazer é colocar um pouquinho do leite, que já está morno, no fermento e misturar. O restante do leite nós vamos reservar para utilizar depois na receita. Essa mistura do fermento com o leite serve para ativar o fermento. Depois de misturar o fermento com o leite, nós vamos reservar para utilizar depois. Então, eu já vou deixar ele aqui do ladinho. E agora, em um recipiente, nós vamos colocar os 3 ovos, as 8 colheres de açúcar, as 2 colheres de banha, meia colher de chá de sal e agora, vamos misturar muito bem. E aqui vai uma dica. Quem for utilizar manteiga, ao invés de utilizar banha, a manteiga precisa estar em temperatura ambiente, ela precisa estar macia. Se for um dia frio ou a manteiga estiver na geladeira, é só aquecer ela um pouquinho para utilizar na receita. Agora que eu já misturei bem, vou colocar o fermento que está aqui reservado e o restante do leite morno. E vamos misturar novamente. Lembrando que o tamanho da xícara utilizada nas receitas é de 250 ml. Aos poucos, nós vamos colocar a farinha de trigo. Já coloquei toda a farinha e agora que a massa está bem pesada, vou terminar de misturar utilizando a mão. Já vou aproveitando e vou solvando essa massa. Agora que já incorporei toda a farinha na massa, vou transferir para a bancada e sovar por 10 minutos. Solvei a massa por 10 minutos e ela ficou assim. Ela fica fofinha, não gruda nas mãos. O ponto da massa é que ela não grude nas mãos. E a massa ficou assim, bem amarelinha, porque utilizei o açúcar mascavo. Mas quem utilizar o açúcar branco não tem problema. A única diferença é que a massa vai ficar mais clara. Todos os ingredientes utilizados na receita vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora eu vou levar a massa de volta para o recipiente e vou cobrir com o pano. E agora é só deixar crescer até dobrar de tamanho. Então, para ajudar no crescimento da massa, já vou dar mais uma dica para vocês. É só pré-aquecer o forno e quando estiver com uma temperatura bem morninha, colocar a massa lá dentro para descansar e desligar o forno. Enquanto a massa está crescendo, eu já vou preparando o recheio. E o recheio de hoje será morango com gotas de chocolate. Se você está gostando dessa receita, deixe o seu like para eu saber que você gostou. Já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber as receitas em primeira mão quando eu publicá-las. Então eu vou picar os morangos em pedacinhos bem pequenininhos. Vou deixar os morangos aqui do ladinho reservado e agora eu vou preparar as formas. Vou utilizar duas formas, mas quem quiser pode utilizar uma forma só, aquelas formas maiores. O tamanho dessa forma é de 25 cm de comprimento, 15 cm de largura e 6 cm de altura. Para ajudar na hora de desenformar as cucas, vou utilizar na forma papel manteiga, mas quem quiser pode untar com óleo e enfarinhar. Vocês encontram papel manteiga para comprar nos supermercados? Já medi o papel manteiga no tamanho da forma e agora vou cortar os cantos do papel manteiga. É só cortar assim, nos cantos e agora encaixar o papel na forma. Vamos ajeitar o papel no fundo da forma e o excesso do papel dobrar para fora. Então, nós já vamos preparando a farofa. E para fazer a farofa, nós vamos precisar de meia xícara de farinha de trigo, meia xícara de açúcar, vou utilizar o açúcar branco refinado, duas colheres de sopa de banha, que pode ser substituída por manteiga com ou sem sal, e uma colher rasa de chá de canela em pó. e agora é só misturar muito bem todos os ingredientes. Já misturei os ingredientes da farofa e ela fica assim, bem soltinha. A massa já cresceu e agora nós vamos dividir ela em duas partes. Uma parte nós vamos deixar reservada aqui no recipiente e essa outra parte nós vamos abrir ela. Vou sovar a massa mais um pouquinho e agora com a ajuda de um rolo nós vamos abrir a massa em formato retangular. Já terminei de abrir a massa, ela fica assim, bem comprida, lembrando que a largura da sua massa não pode ultrapassar o comprimento da sua forma. Então vejam, aqui é o comprimento da forma e aqui é a largura da massa. Então vocês precisam tomar muito cuidado na hora de abrir porque senão a massa vai ficar muito grande para a sua forma. Agora eu vou colocar o recheio, o morango que já está aqui picado e vou utilizar também gotas de chocolate. Mas quem quiser pode utilizar outro recheio de sua preferência e para rechear, uma dica importante, precisa respeitar os limites da massa. Então não podemos colocar o recheio muito próximo do limite da massa porque quando ela crescer o recheio vai transbordar. Vou começar colocando os pedaços de morango. Agora eu vou colocar gotas de chocolate, mas quem quiser pode ser chocolate picado também. Como nós precisamos respeitar o limite da borda para que o recheio não transborde da massa, eu deixei dois dedos de cada lado de limite da borda. E agora nós vamos enrolar a massa delicadamente para que o recheio não caia para os lados. Aqui no final da massa, deixei quatro dedos da borda para que o recheio não transborde por baixo da massa. Então esse final aqui da massa vai ficar embaixo da cuca. Já acabei de enrolar. Agora eu vou dar uma ajeitadinha na massa. Só para ela ficar um pouquinho mais bonitinha. e vamos transferir e vamos transferir a massa para a forma. Então lembram que eu falei, né? A largura da massa não pode ultrapassar o comprimento da forma. coube bem certinho. E ainda sobrou um espaço para crescer. Agora eu vou fazer o mesmo processo com a outra parte da massa. A espessura da massa é de aproximadamente um dedo de altura. É uma massa mais grossinha. acabei de rechear as cucas e agora vou levá-los ao forno que está bem quentinho para crescer até dobrar de tamanho. As cucas já cresceram e agora eu tenho aqui um ovo batido e eu vou pincelar as cucas com este ovo. Vamos pincelar em torno de toda a cuca toda essa parte que cresceu. E o ovo ele serve como se fosse uma cola para depois a farofa grudar na cuca. Tem que ser delicadamente porque como a cuca já cresceu se nós forçarmos a apertarmos muito com o pincel ela vai baixar. Então todo o processo de crescimento vai por água abaixo. E não se preocupem porque a cuca de vocês não vai ficar com cheiro de ovo. Antes de começar a pincelar a cuca com o ovo eu já deixei pré-aquecer no forno em temperatura de 180 graus. E agora nós vamos colocar a farofa em cima da cuca. Nós vamos pegar a farofa com as mãos para conseguirmos polvilhar em cima da cuca. Agora que eu já coloquei a farofa nas cucas vou levar ao forno para assar entre 30 e 40 minutos lembrando que o forno já está pré-aquecido e quando elas estiverem bem douradinhas elas estarão prontas. Coloquei as cucas para assar e corri aqui para dar mais uma dica para vocês. Quem for utilizar o forno elétrico não precisa ligar a resistência de cima porque na base da farofa já tem açúcar então ela vai ficar bem douradinha mesmo não ligando a resistência. E outra coisa se você está gostando dessa receita escreva aqui embaixo nos comentários o que está achando compartilhe essa receita com os amigos deixe o seu like que é muito importante para o canal. As cucas já estão assadas e agora eu vou desenformá-las. E para desenformar é só pegar pelo papel manteiga e levantar a cuca. A cuca sai inteira. A forma está quente que eu vou pegar aqui com um pano para mostrar para vocês mas ó fica limpinha está vendo? A forma não suja. Ó O papel manteiga é muito prático não vai passar trabalho para desenformar aqui só tem uma sujeirinha mas é uma farofa que caiu quando eu estava colocando na cuca ainda. então gente vale muito a pena usar o papel manteiga olha que lindas que elas ficaram gente essas cucas ficaram muito lindas olha isso agora eu vou tirar o papel manteiga das cucas é o mesmo processo é só pegar o papel manteiga e ir puxando delicadamente para que a cuca não fique grudada gente olha o tamanho que ficaram essas cucas elas ficaram lindas e bem douradinhas olha só aqui baixou um pouquinho no meio porque eu carreguei de recheio tá? agora que nós já vimos como que as cucas ficaram por fora eu vou cortar para ver como que elas ficaram por dentro olha só olha isso aqui olha essa fatia ela chega a estar soltando de tão fofinha que ela tá olha só olha isso gente essa é a melhor receita de cuca vocês vão amar gente essa cuca ficou tão bonita que eu resolvi fazer até uma decoração para servir na mesa e olha só que charminho que fica fica muito lindo né? então quem quiser já pode aproveitar e fazer uma decoração também se você gostou dessa receita de cuca recheada não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like para eu saber que você gostou isso é muito importante para o canal essa foi a receita de cuca recheada espero que vocês tenham gostado e até a próxima receita tchau tchau